Autarquia classifica declarações de Roquelino Ornelas de acto de má-fé. A autarquia santacruzense reagiu, através de um comunicado-resposta, às declarações proferidas esta manhã pelo vereador do PSD Roquelino Ornelas, sobre a limpeza dos terrenos municipais. A iniciativa política do vereador do PSD, Roquelino Ornelas, com acusações e mentiras sobre o trabalho da Câmara Municipal de Santa Cruz na limpeza de terrenos e na sensibilização da população, só pode ser entendida como um ato de má-fé, pode ler-se na nota. De acordo com o Executivo, o vereador Roquelino Ornelas foi informado, no decorrer da reunião camarária que teve lugar esta quinta-feira, de que, ao contrário do que quis fazer parecer, existe um trabalho já no terreno da limpeza e sensibilização. A Câmara adianta que o vereador social-democrata terá sido informado do seguinte, Aumentaram as notificações aos proprietários para a limpeza de terrenos, existindo mesmo um plano de monotorização que está a ser levado a cabo pela divisão de ambiente da autarquia, Tem aumentado o número de munícipes que respondem favoravelmente as notificações para a limpeza de terrenos, existe um plano para a autarquia limpar os terrenos que são sua propriedade, A Câmara está a estudar incentivos para os munícipes que procedam à limpeza dos seus terrenos, nomeadamente ao nível da redução de taxas municipais, está a ser preparada uma campanha de sensibilização, com fliers que vão conter informações sintéticas, simples e pormenorizadas sobre os procedimentos a ter, Existem campanhas promovidas pelo Gabinete Municipal de Proteção Civil junto das escolas, freguesias e paróquias e existe o programa de vigilância de incêndios e programas de queimadas controladas atualmente em curso. Por este motivo, a autarquia repudia as questões colocadas por Roqueline Ornelas, que acusa de ir à praça pública mentir, Desvirtuando declarações sobre medidas nacionais e ignorando que essas medidas nacionais ainda não foram adaptadas à região, nem explicadas pelo governo do seu partido.